Oi galera, tudo bem? Venho aqui apenas para desejar a vocês um feliz ano novo, que todos vocês tenham um ótimo 2018 Eu quero agradecer muito a vocês por ter ficado esse ano 2017 com a gente, por ter ajudado tanto o nosso canal a crescer Dentro desse ano ele cresceu demais, demais, agradeço a vocês de coração galera Desculpa não ter postado esse vídeo antes, porque dia 31 até estava criando conteúdo mesmo para estar postando para vocês Mas aí eu recebi um convite para fazer uma viagem, fui lá para São Tomé, quem não conhece a cidade, muito top aqui em Minas Gerais Eu até fiz um videozinho para postar aí no final, só para agradecer vocês mesmo, viu galera? Valeu demais, desculpa por não ter postado antes, fiquei aqui com o finalzinho do vídeo Agradeço demais de coração a todos vocês galera, valeu demais por estar presente aí com a gente Por estar apoiando nossos vídeos, por estar deixando aquele like, por estar compartilhando Todos os nossos vídeos estão sendo um sucesso, estão repercutindo bastante Eu só tenho a agradecer galera, vocês são fodas, vocês são fodas Então é isso galera, fiquei com o finalzinho do vídeo aí, especialzinho lá em São Tomé pra vocês É isso aí, valeu! Música 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 É isso aí galera, espero que tenham gostado do vídeo Aqui eu deixo um agradecimento a todos vocês do canal, a todos que apoiam o canal também Aos parceiros aí, Diego Tomi, Trovão 13, Henrique Mernuto Galera, vocês são fodas, tamo junto aí pra sempre, tá galera? É... o ano de 2018 promete muito pro canal, tá? Vamos ter mais vídeos, tá? Vou estar postando pra vocês Tutoriais, tutoriais, é... conteúdos diferenciados também Que... aguardem, vocês vão gostar bastante Ficamos por aqui então, muito obrigado a todos É isso aí, feliz ano novo galera, valeu! Música 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 Música